Que bom que você chegou! Boas-vindas ao Hot Wheels Unlimited! Desafio aceito! Flexione esses dedos! Em suas marcas, preparar, construir! Complicado, né? Uma Red Wheel! Parabéns! Desafio concluído! Vamos encarar alguns desafios! Desafio aceito! Ora, ora! Veja só quem tá afim de um enigma! Pode ir! Pés no chão! Complicado, né? Pés no chão! Colabora comigo! Desafio concluído! Desafio aceito! Olha só essa bagunça! Faça o que tem que fazer, você sabe o que fazer! Desafio concluído! Complicado, né? Desafio concluído! Você concluiu todos os desafios de hoje! Mas amanhã tem mais! Segure o botão pra explodir sua pista e começar do zero! Boom! Hahaha! Já era! Em resumo, você não vai querer cruzar com eles! Confia em mim! Que pista da hora! Quer pegar a estrada? Dê um nome à sua pista! Você pode correr sozinho! Beleza! Vou escolher o que tem quatro rodas! E você? Não é possível que esteja perdendo! Estou sentindo! Dê um nome à sua pista! Não é possível que esteja perdendo! É possível que esteja perdendo! Não é possível que esteja perdendo! O que é isso? 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 Melhor recorde até agora! E o vencedor é... Moro... Sauros!